Olá, a aula 7 Refere-se à estrutura de resumos conforme a BNP NBR 6028 Essa norma teve sua última atualização em 2021 E estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos, resenhas e recessões Uma recessão é análise crítica, descritiva e ou comparativa Geralmente elaborada por especialista naquela área de domínio A resenha é análise do conteúdo de um documento, objeto, fato ou evento Enquanto que o resumo, que é o objeto de estudo desta aula Refere-se à apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento Seguido das palavras-chave E quando nos referimos aos pontos relevantes de um documento Nós encontramos nos elementos Objetivo do trabalho A metodologia Resultados e conclusão Ou seja, um resumo Ele deve conter O objetivo, a metodologia Resultados e conclusão Seguido das palavras-chave Que podemos dizer que palavras-chave É a palavra representativa do conteúdo de um documento Escolhida preferencialmente a partir de um vocabulário controlado Bom, um resumo, de uma maneira geral É uma representação sucinta, porém exata e fiel Do conteúdo de um documento É um texto breve e coerente Que se destina a informar o usuário ou o leitor Sobre os conhecimentos essenciais Transmitidos por um determinado documento E essa norma, ela apresenta dois Grandes tipos de resumos Chamados de resumo indicativo E resumo informativo O resumo indicativo, por exemplo Indica os pontos principais do documento Sem apresentar detalhamento Como dados quantitativos, qualitativos E que, de modo geral Não dispensa consulta ao original Enquanto que o resumo informativo Ele informa ao leitor finalidades Metodologia, resultados e conclusões de um documento De tal forma que esse possa, inclusive Dispensar a consulta ao original Bom, de uma maneira geral Esses dois tipos de resumos Eles podem ser caracterizados de diferentes formas Inclusive, de acordo com a complexidade do conteúdo temático De acordo com a extensão E principalmente com a finalidade Pelo qual ele está sendo elaborado E aí vem as regras gerais de apresentação dos resumos O resumo deve ressaltar, então Sucintamente o conteúdo de um texto Ele deve apresentar a introdução ao tema Essa introdução ao tema Deve ser a primeira frase A qual deve ser significativa Explicativa Explica o tema principal daquele documento E ela deve ocupar Uma, duas, duas linhas e meias No máximo E já passa para o próximo elemento Que é o objetivo geral do documento Depois a metodologia Os resultados, as conclusões do documento Daquela pesquisa Então primeiro Você constrói ali Essa introdução De forma bem sucinta Em uma ou duas No máximo três linhas Na sequência Você pega o objetivo geral Desse documento Pelo qual você está elaborando Depois a metodologia Resultado e conclusão Juntou esses elementos O seu resumo está pronto Aqui nós temos um exemplo de resumo Com esses elementos Bom, nós temos aqui primeiro A introdução Observa que nós utilizamos duas linhas e meia Aqui Vem logo abaixo da palavra resumo Na sequência Na sequência nós temos o objetivo Que está aqui em azul Na sequência a metodologia Os resultados A conclusão Seguidos das palavras-chave Observe que as palavras-chave Possuem dois pontos Espaço Palavra grafada com letra minúscula Separadas por ponto e vírgula E finalizada por ponto final A ordem e a extensão Desde os elementos Dependem do tipo de resumo Se informativo ou indicativo E do tratamento que cada item recebe No documento original No documento original E a extensão Utilizamos de 150 A 500 palavras Nos trabalhos acadêmicos E relatórios técnicos E os científicos Incluem aqui Enquanto trabalhos acadêmicos Pessoal Os trabalhos de conclusão De curso Que chamamos de TCC Tanto da graduação Quanto de uma especialização Lembrando das teses de doutorado E das dissertações de mestrado Então esses trabalhos Que são mais extensos Eles podem ser redigidos De 150 a 500 palavras Agora os resumos Correspondente aos artigos de periódicos Devem ser elaborados Considerando de 100 a 250 palavras Agora outros resumos Que não estão contemplados Resumos breves Devem ser elaborados Entre 50 e 100 palavras O resumo Quando não estiver contido No documento Ele deve ser precedido Pela referência Ou seja Se eu pedir Para que vocês Façam um resumo Seja indicativo Ou informativo E que não vai Não vai acompanhar O documento Ele deve então Trazer a referência Antes do próprio resumo A referência É opcional Quando o resumo Estiver contido No documento E deve ficar Logo após O título da sessão Que é o resumo Convém utilizar Sempre na elaboração Do resumo O verbo Na terceira pessoa Ainda como orientações Gerais de apresentação Temos que As palavras-chave Devem figurar Logo abaixo do resumo Antecedidas Da expressão Palavra-chave Seguida de dois pontos Separadas entre si Por ponto e vírgula E finalizada por ponto Devem ser grafadas Com as iniciais Em letras minúsculas Com exceção De substantivos próprios Ou nomes científicos Como no exemplo abaixo O resumo Deve ser comporto De uma sequência Lógica De frases Concisas Afirmativas E não de enumeração De tópicos Recomenda-se O uso De parágrafo Único Durante a sua Elaboração Para a sua Apresentação E como já Mencionado A primeira frase Deve ser Significativa Explicando o tema Principal Do documento A seguir Deve-se indicar A informação Sobre a categoria Do tratamento Por exemplo Se memória Estudo de caso Análise de situação Ou seja O tipo de documento Pelo qual você está sendo Está elaborando Aquele resumo Ao elaborar Esse resumo Não devem Não devem Ser utilizados Símbolos Contrações Reduções Fórmulas Equações A norma Ela Sugere Evitar Mas aí É importante Observar Sempre O artigo Pelo qual você Está submetendo Que normalmente É exclui Proíbe O uso Então Desse tipo De elemento Em um resumo Aqui nós temos Um exemplo De um resumo Inserido No próprio Documento Observe Que ele não tem Uma referência Anterior O resumo Por ser um elemento Pré-textual Ele vem Centralizado Na página Escrito em caixa alta E negrito Na sequência Nós temos aqui O texto Observa que Nesse modelo Não tem um parágrafo Na primeira frase O objetivo Desta tese Enquanto que Outros Exigem Que tenha Então A norma Sugere Que utiliza No primeiro Parágrafo Primeiro Aqui deve ter Então ok Aqui já é um resumo Que não Está contido No documento Nesse caso A referência Precede Agora Mesmo que o resumo Esteja inserido No documento Se optar Por utilizar A referência Ela deve vir Aqui nessa localização A palavra resumo Na sequência A referência Bibliográfica Sempre Obedecendo aqui A finalidade Do resumo E a extensão O hábitat É uma tradução Do resumo Original Nada muda Somente a tradução E aqui Para finalizar Trouxe alguns Exemplos Gerais De resumos Eu trouxe Um exemplo Apresentado Por Lancaster Que é Esse documento Esse livro Não sei se dá Para ver Muito bem Ele não Não diz se esse resumo É de artigo De qual Tipo de documento Mas para exemplificar Ele traz Um exemplo De resumo Indicativo Outro de resumo Informativo Apenas para mostrar Aqui a diferenciação Da redação E eu achei Interessante trazer Observa que ele Não tem palavras Chave É apenas Um exemplo Para diferenciar Um resumo Indicativo De um resumo Informativo Nesse exemplo Nós temos Um resumo Para artigo De revista Ele já é Um resumo Informativo Normalmente As revistas Trazem os critérios Que deve ser A forma Como deve ser Adotado Mas se vocês Lerem o conteúdo Vocês vão Observar Que Esse resumo Aqui que está Na tela Ele apresenta A metodologia Junto Com o seu Objetivo Logo Ela traz Os resultados E também A conclusão Na sequência As palavras Chave Nesse Outro Exemplo De resumo Nós temos Aqui O objetivo Na primeira Linha Analisa As concepções Existentes Tal Tal Da política De indexação Na sequência Nós temos A metodologia Os resultados E a conclusão Seguido De palavras Chave E esse resumo Também É para Archivo De revista Que é o mais Comum De se Elaborar Traz Aqui Também Uma frase Significativa Seguido Do Seu Objetivo Metodologia E conclusão Esse Exemplo Aqui Ele é Mais extenso Ele é Um Tipo De resumo Informativo Ele é Mais extenso E é Apropriado Para teses E dissertações E aqui Nós temos A referência Bibliográfica Da norma 6028 É isso aí Deixe Suas dúvidas Na caixinha Ali Do fórum De tira dúvidas Que eu vou Explicar Para vocês Até mais Tira dúvidas Legenda Adriana Zanotto